Oi gente, tudo bem com vocês? Deixa eu explicar como vai ser esse vídeo. Eu me preparei toda para gravar o vídeo de como fazer a sobrancelha, como que eu faço, né? Minha sobrancelha tá sem fazer, eu vou mostrar pra vocês. Só que, gente, a câmera cagou mesmo. Eu formatei o cartão, não tá dando, enfim. Vou ter que gravar do celular porque eu só tenho hoje pra gravar e daqui a pouco eu passo o tempo. Então, let's go. Olha só, essa imagem talvez esteja meio cagada, mas eu tentei colocar bem próximo a minha cara, assim, pá, na cara de vocês pra vocês verem como é que eu faço minha sobrancelha e eu espero poder ajudar vocês também. Ou pelo menos tirar a curiosidade de como que eu faço. Então, eu uso essa pinça aqui, ó. Essa pinça, ela é bem antiga, olha, assim. Ela é bem antiga, eu uso ela já tem um bom tempo. Eu acho que na época que eu comprei foi uns 50 centavos. Ela é assim, ó. Eu uso ela. E aí, antigamente eu usava essa, que eu acho que ela é mais conhecida, assim. Só que ela é boa porque ela pega o fio bem pequenininho, lá de dentro, assim, ela pega. Só que, gente, ela não tira direito. Então, eu deixei, acabei deixando de usar ela. E tem essa daqui também, que é da Marco Boni. Ela é assim, ó. Só que ela tem um problema que ela é meio afiada. Então, de repente, você tem que ter mais cuidado com ela porque, às vezes, ela pode puxar a sua pele, assim, e cortar. E também, ela é meio, ela é meio, tipo, meio afiada. Então, dependendo do pelo, ele pode quebrar no meio o pelo e ficar. Então, eu uso essa aqui só quando eu quero, tipo, áreas difíceis. Igual aqui, assim. Aí, eu já uso ela, tá? Você vai precisar também de uma tesourinha pra parar os pelos. Uma escovinha pra pentear. Ok? Então, vamos lá. Vou tentar mostrar aqui da melhor forma, mas, gente, como esse vídeo não é da minha câmera, então, talvez não fique, assim, perfeito. Vocês me perdoem, mas vamos lá. Primeiro, eu pintei a sobrancelha. Mudei ali a luz da penteadeira, coloquei um pouco mais pra baixo, que tinha... Tem uns lugares aqui que tá faltando, que as luzes queimaram e eu não comprei ainda. Então, gente, ó, como é que tá a sobrancelha, dá pra ver aí? Espero que sim. Ó, então, eu começo tirando dessa parte de baixo. Ai, dá pra porra. Essa parte de baixo aqui, ó. Como dói. Olha como é que tá esse redemoinho, gente. Eu deixei crescer mesmo pra poder fazer com vocês. Agora, eu espero que vocês consigam ver o que eu tô fazendo, né? Ai, caralho. Nossa, como dói. Gente, eu esqueci como doía. Então, beleza. Ai, porra. Gente, dói muito. Então, o que que eu faço com esse negócio da dor? É o seguinte. Eu tiro um pouco em um canto, um pouco em outro. Porque a pele vai meio que acostumando com a dor. Então, quando eu volto, aí já tá menos pior, sabe? Mas, vamos lá. Deixa eu ver essas partinhas aqui de baixo. Se sua sobrancelha já for desenhadinha, você nem precisa ficar tirando, tirando muito. Só a partezinha, assim, de baixo. Só pra dar uma limpada, ela já fica legal. Eu tiro também nessa parte aqui, de baixo. Um pouco também, porque se você tirar muito, comer muito aqui, fica legal. Esse lado aqui, ó. Tem mais pelo. Aí eu tiro aqui nessa parte de baixo também. Aqui no meio tem alguns. E tá doendo. Que incrível. Gente, olha como tá bagunçado, ó. Tá muito grande esse pelo, tá vendo? A gente tem que aparar também. Então, let's go. Vamos lá. Então, pinteio. Ó o pelo caindo, tá vendo? Tava bem grande. Quando eu fazia no salão, as mulheres pegavam, tipo, um algodãozinho assim, ó. Molhado e passavam. Eu não costumo passar, mas... Se você achar que é bom passar, você já arrasa e também... Já vai dando meio que uma limpada, né? Dei a câmera de lugar. Gente, olha só. Eu já tô... Eu tirei aqui a maior parte dessa parte aqui de baixo. Aí, como tem uns pelinhos que nascem aqui em cima, eu tiro também, tá? Tem uns bem fininhos e tem uns que são mais grossos, ó. Essa aqui não tem tanto. Não tem muito redemoinho. Depois de tirar essa parte de baixo, eu vou ter que dar uma paradinha nessa parte de cima. Aqui, ó, também tem alguns pelinhos. Não sei se tá dando pra ver aí. Então, a gente vai tirar aqui também. Uma sobrancelha nunca, 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 nunca é igual a outra. Então... A gente tenta deixar mais ou menos igual, mas elas nunca ficam iguais. Essa daqui tem um pouco mais de pelo que essa. Então, eu tiro um pouco... Eu tenho que tirar um pouco mais dessa. Pra ficar mais ou menos igual a outra. E essa daqui nasce mais pelo aqui em cima e essa não, tá vendo? Então, a gente vai tentando igualar. Então, gente, ó. Eu tirei... Essa partinha de baixo, a parte de cima. Então, é assim que eu faço. Sempre respeitando o desenho natural da sobrancelha. Então, ela fica mais ou menos assim. E depois a gente só vai preencher. Eu aparo essa parte de cima. Dou uma paradinha. Porque geralmente esses pelinhos aqui, eles crescem bem avoados. Então, dou uma parada. Aqui no meio também. Pinteio. E como eles estão bem longos, ó. Eu pintei... Ó como tá longo, gente. Pra vocês verem como que eu deixei crescer pra mim fazer esse vídeo. Olha só. Como tá longo. Aí eu pintei o pra baixo e corto as pontinhas, ó. Aí. Depois. Pintei de novo. Mesma coisa do outro lado, ó. Tá vendo como tá grande? Gente, é muito grande, né? Aí eu venho e corto as pontas. Pinteio. Tem pessoas que gostam de pintear pra cima e aparar. Só que aí eu costumo parar aqui. Que eu tenho medo de cortar demais. E ficar estranho. A não ser quando tiver muito grande assim. Aí eu corto em cima. Mas como tá até que ok. Aí. Beleza. Ok. Ó. Aí agora é só preencher. E tudo certo. Ó. Mas dá pra ver que deu uma boa diferença, né gente? Vou pegar esse quarteto aqui da Darius. Tem uma resenha bem antiga aqui no canal dele. Vou pegar só pra dar uma preenchidinha. Porque como eu tô sem a câmera. A imagem não vai ficar tão legal. Então eu vou dar uma preenchidinha aqui. Tranquiles. E depois, em outra oportunidade. A gente faz um vídeo mostrando como é que preenche assim direitinho. Pra dar pra vocês verem certo. Porque no celular a gente vê mais ou menos. Não dá pra ver tanto. Então sempre eu começo com um risquinho aqui embaixo. E desse risquinho eu vou passando na sobrancelha. E faço. Vou meio que esfumando pra cima. Tá vendo? Dá pra ver aí? Porque não fica tão forte essa parte da frente, né? Então você passa e esfuma pra cima. Eu nunca venho com o pincel cheio e tá aqui, sabe? Porque senão fica muito forte na frente. Eu não gosto. E não gosto. Aí eu vou pegar a cor mais escura. Passar aqui do final. Finalzinho. Mesma coisa aqui do outro lado. Passar um pouquinho aqui em cima. Mesma coisa do outro lado. Penteada. Vamos dar uma penteadinha só pra ficar mais suave. Quando você ver que você exagerou nessa parte da frente, dá pra você vir com a escovinha e penteando. Você consegue suavizar um pouco mais. Então é isso. Quando eu tô com mais ânimo, assim, mais vontade de viver, eu passo um corretivo, assim, por baixo. Só pra delimitar onde tá preenchido e onde não tá. Mas hoje eu não vou passar, porque eu acho que tá bem marcadinho. E também vocês não vão conseguir ver uma diferença tão grande porque tá no celular, né? Então é isso, gente. Essa é a sobrancelha. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, desculpa pela imagem que tá meio cagada. E então, eu não sei como é que vai ser. Talvez eu tenha que mandar minha câmera pra assistência. E aí eu não sei como que vai ser. Então, talvez a gente fique um tempo só com os vídeos do celular. Tá bom. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Tem vários outros vídeos de sobrancelha. Vou tentar deixar aqui nos cards, no finalzinho aqui pra vocês verem. que já tem vídeo mostrando como que eu fazia minha sobrancelha antes. Como que eu tirava, né? Que eu deixava ela mais fina. E também como que preenchia, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!